Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um sorvete que a base é creme de leite fresco. Se você não encontrar, pode usar nata também, tá bom, gente? Meu creme de leite tá bem gelado. Vou colocar aqui na minha batedeira e vou bater em velocidade alta por cerca de uns 7 minutinhos. A gente quer um chantilly levemente grosso. Não aqueles picos super firmes que a gente vira de cabeça pra baixo a tigela e nada escorre. A gente não quer isso. Meu creme já ficou levemente grosso. Hora da nossa lata de leite condensado. Eu tenho aqui uma lata, pessoal, e eu deixei na geladeira. Porque quando ele tá gelado, ele ajuda a dar uma espessada aí no nosso sorvete. Vamos despejando aos pouquinhos e batendo em velocidade baixa. Meu creme já ficou lisinho. E aí o que acontece? Se a gente colocasse o creme dessa forma que já tá aqui, num pote que possa ir pro freezer e levasse pro congelador por umas 4 horas, já daria um delicioso sorvete de leite condensado. Mas você pode saborizar seu sorvete com aquilo que você quiser. Vou dar aqui algumas sugestões e pra isso vou pegar 3 potinhos. Esses meus 3 potes aqui, cada um deles, pessoal, tem cerca de 700ml, tá bom? Vou colocar uma conchada aí do creme em cada um. E agora, então, vou te dar as dicas de como acrescentar sabor no seu sorvete. Eu tenho aqui, pessoal, uma colher de chá de essência de baunilha. Vou colocar no meu pote número 1. Vou vir ainda com alguns confeitos coloridos. Esse sorvete vai ser a alegria da criançada, né? Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Já no pote número 2, pessoal, vou colocar 2 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas. Vamos, então, ao pote de número 3. Vou colocar nele 2 colheres de sopa de creme de avelã. Agora, então, é só misturar muito bem com um garfo. Assim que a gente deu uma primeira misturada, vamos, então, preencher com o restante do nosso creme. Vou colocar mais umas 3 conchadas em cada pote. Feito isso, pessoal, vamos misturar mais uma vez tudo muito bem. E depois de misturar aqui o meu primeiro pote, vou decorar com mais confeitos. Passamos ao pote de número 2. Vou decorar aqui com um pouquinho mais de geleia e com um palito vou fazer um desenhinho. E, por último, vou misturar aqui o meu sorvete de creme de avelã. E, para decorar, vou colocar gotas de chocolate. Agora, então, pessoal, a gente vai tampar aqui os nossos 3 potes. E eu sei que é uma receita com poucos ingredientes, mas se você perdeu algum deles, clica na descrição aqui do vídeo que está tudo detalhado, tá bom? Já aproveita e compartilha. Clica no compartilhar, joga no Facebook para não esquecer de fazer mais tarde. fechado. Vou empilhar aqui meus potes e levar ao freezer por cerca de 4 horas, pessoal. Nossos sorvetes já congelaram. Vamos ver como que eles ficaram? Ficaram lindos. Acho que também ficaram bem gostosos. Quero saber com o que vocês saborizariam aí o creme básico de sorvetes. Pode colocar chocolatado, doce de leite, amendoim. São infinitas possibilidades. Comenta pra mim. E agora eu vou pegar aqui, então, uma colher de sorvete e colocar algumas bolas nesses copinhos, né? Que se parecem aí casquinhas de sorvete. Vamos colocar nessas taças. E pra decorar, mais confeitos e também um morango. Eu vou fazer o sorvete de kiwi. A gente vai usar aqui nessa receita seis kiwis. Você pode fazer com outra fruta também. E pra dar consistência nesse nosso sorvete, nada de gordura, nada de coisa que faz mal, que engorda. Nós vamos colocar uma gelatina sem sabores, sem cheiro, sem gosto, que é leve, super leve. Coloca todo o kiwi aqui dentro. Vou colocar 200 ml de água, duas colheres de mel. Eu adoro mel. A gente liga aqui. Sempre coloco umas folhinhas de cidreira aqui dentro, ó. Pronto. Bate pouco pra ficar uns pedacinhos de kiwi. Agora a gente pega uma panela com água. Pronto. A gente coloca fogo aqui. E agora, num copo, meio copinho d'água, assim, ó. Meio copinho d'água, a gente coloca essa gelatina aqui, ó. Sem cor e sem sabor. Ó, coloca aqui. Mexe bastante pra dissolver, tá bom? Ela vai começando a engrossar, ó. Vai virando um creme. E ó, coloca aqui no banho-maria pra poder dissolver. Nosso chuchu já pode desligar, tá? Ó, como tá voltando, vai ficar líquido, ó. Então ele tá pronto pra colocar lá dentro. Vou botar aqui, ó. Aqui. Ó. Pronto. Bate mais um pouquinho. Agora a gente pega um recipiente desse aqui, ó. E coloca aqui dentro. Hã? Que cheirinho delicioso. Que sobremesa gostosa. A gente coloca no freezer. Pronto. Deixa aqui por mais ou menos duas varinhas. Ele vai ficar... Olha como ficou cremoso. Sorvete de canela pra servir juntinho dos pastéis morninhos. E pra fazer o sorvete, você só precisa de leite, açúcar, creme de leite, canela em pau e ovos. O creme inglês é usado tanto pra molho de sobremesa quanto em máquina de sorvete, pra se tornar um belo de um sorvete cremoso com emulsificante natural, que são as gemas dos ovos. Em uma panela, adicione a canela em pau, leite e creme de leite. Esse sorvete vai ter a base de creme inglês e aromatizado com canela. Cozinhe a mistura em fogo médio até aquecer. Assim que ferver, tampe a panela. Enquanto a infusão acontece, eu vou bater as minhas gemas com açúcar até ficar um creminho esbranquiçado amarelo clarinho. Tempere as gemas com um pouco do creme quente e volte tudo pra panela. Cozinhe em fogo baixo até atingir o ponto na pan. Ou seja, cobrir as costas de uma colher de pau e ao passar o dedo, deixar um rastro aberto. Adicione a base na máquina de sorvete e processe por 15 minutos. Assim que o creme incorporar na sorveteira, pode colocar no pote e levar pro congelador. Tô louca pra comer isso tudo junto. Nossa Senhora! Transformar a canela que vai no topo do pastel de nata em sorvete foi uma das ideias mais brilhantes que eu já tive nesse programa.